A nossa convidada de hoje você já deve conhecer, mas se não conhece, certamente já ouviu falar do trabalho dela com meninas e mulheres no Brasil e pelo mundo. Atualmente ela é a presidente da Brasil Foundation ou Fundação Brasil. Rebeca Tavares é a nossa convidada e quem vai fazer a primeira pergunta para ela é Felipe de Carvalho. Rebeca, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, é um prazer recebê-la aqui. Rebeca, gostaria de começar perguntando sobre as prioridades da Brasil Foundation nesse momento, olhando para o cenário brasileiro, as necessidades do país, que focos de atuação, que mobilização de recursos a Brasil Foundation pretende fazer para apoiar os projetos sociais no Brasil? Obrigada, Felipe. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Nós estamos lançando nosso novo plano estratégico de quatro anos com quatro pilares e para cada pilar estamos estabelecendo um fundo designado para um tema específico. Então os pilares ou fundos temáticos são educação, empreendedorismo negro, meio ambiente e mudança climática e equidade de gênero. A gente passou por um ano de análise das questões mais importantes no Brasil, consultamos a sociedade civil, sector privado, acadêmicos, então essas foram as áreas mais consideradas as mais importantes neste momento. E a gente teve uma doação específica para poder trabalhar com programas pertinentes da McKinsey Scott, então a gente podia estabelecer esses fundos sementes com 500 mil dólares cada um. E, Rebeca, se eu puder te perguntar, em termos de comunicação, o que vocês aprenderam nessa trajetória da Brasil Foundation que funciona como caminho para despertar solidariedade nas pessoas? Vocês têm uma rede muito grande de apoiadores, sejam famosos ou não, de pessoas que se preocupam com causas sociais relevantes no Brasil. Como despertar essa solidariedade nas pessoas? O que funciona para despertar essa solidariedade? Nós realmente descobrimos durante a pandemia que a resposta maior foi justamente quando se tratava de uma crise humanitária. Então, a gente recebeu muito mais doação durante essa época, que foi diretamente para a ajuda humanitária durante a pandemia. A gente recebeu muitas doações pequenas, 12 dólares da Índia, 15 dólares de Polônia. Mas que fazem a diferença, né? Faz, e também essa solidariedade, né? Acreditamos que quando as pessoas acham que eles podem ajudar por uma causa urgente, imediata, então a resposta é maior. Quando se fala abstractamente sobre as causas sociais sem a cara da pessoa que vai beneficiar, então está muito difícil. Então é muito melhor comunicar diretamente para, em nome de entidades, comunidades que vão receber o apoio. E só mais um complemento, aproveitando esse tema da pandemia, a pandemia deixou algumas marcas muito profundas, principalmente em relação à fome, atraso escolar e desemprego. Então, que projetos que hoje vocês apoiam, o que tem a ver com essas áreas, tem alguns exemplos? Então, a questão de emprego, a gente está apoiando aceleradores para empreendimento negro. Então, esse é um dos nossos pilares, nossos fundos temáticos, é para apoiar o crescimento, acesso de empreendedores, empresas negras, cadeias de suprimentos, novos mercados, diversificação de produtos, através de capacitação e assessoria. Então, estamos apoiando as aceleradoras que estão oferecendo esse tipo de apoio para empresários negros. Também temos um programa, junto com uma fundação cooperativa, para assistir diretamente os nenéns, os jovens que não estão estudando e não estão trabalhando. E muitas dessas pessoas saíram, desistiram da educação durante a pandemia. E esse é um grupo muito importante para realmente apoiar, para integrar essas pessoas na força de trabalho ou voltar para a escola. Mas a grande maioria estão preparando para entrar em um emprego. Então, com um milhão de dólares que a gente recebeu de uma fundação cooperativa, vamos apoiar várias entidades no país para capacitar os jovens nenéns para entrar na força de trabalho. Agora, Rebeca, você estudou em Yale, depois em Harvard, aprendeu português. Como é que foi essa história com a língua portuguesa? Bom, eu já estava trabalhando com uma entidade internacional em América Latina, em geral. Essa entidade é a Acción Internacional, ainda que existe, faz o trabalho de apoio para microempresas. Então, trabalhei oito anos nesse campo, em América Latina, mas não dentro do Brasil. Mas depois eu fui chamada para o Brasil Foundation, desculpe, depois eu fui chamada para a Fundação Ford e tive que aprender o português. Não teve jeito. Já estava no país. Era realmente uma crise porque eu falava espanhol, mas é muito difícil fazer a transição de espanhol para português. Durante muito tempo eu só falei português, mas depois de algum tempo, eu fiquei oito anos no Brasil, na época, casei com um brasileiro. Então, através desse... Aí não teve jeito, né? Não teve jeito. Teve que aprender. E nada melhor do que aprender no próprio país, né, Rebeca? Sim, exatamente. Mas a gente vai falar agora um pouquinho da sua história também nas Nações Unidas, porque você trabalhou na ONU durante bastante tempo. Olha aí, que bonito a sua... Aí tem um pouco de Nações Unidas, mas também da própria Fundação Brasil também, né? Essa já é a época da pandemia, não é? Sim. Está um pouco da sua história no terreno. Mas vamos voltar para a questão das Nações Unidas e seu trabalho com a ONU Mulheres no Afeganistão, que é um país que voltou às manchetes e tem preocupado bastante o secretário-geral, as Nações Unidas, movimentos de mulheres e de direitos humanos, por causa da maneira como as mulheres agora estão sendo tratadas, né? Não podem mais frequentar os estudos e etc. Queria que você falasse um pouquinho dessa época no Afeganistão. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil falar de direitos das mulheres ainda hoje? Infelizmente, temos vários países islâmicos que estão realmente voltando para trás. Essa interpretação do Corã não é universal. São muitas pessoas da religião islâmica que não praticam esse tipo de comportamento ou políticas públicas com relação às mulheres, mas é uma parte da religião islâmica que está sendo cooptada por esforços políticos em vários países. Mas no caso do Afeganistão, já tinha realmente, durante a época do governo talibã anterior, as mulheres, que eu conheci várias mulheres e meninas que conviveram durante aquela época e me contaram como era difícil. Você esteve em 2017 lá, no ano todo. É, no ano 2017, então, quando o Talibã, enquanto eu estava lá, então, com o governo democrático de Ghani e de Abdul Abdul, o governo já contemplou o Ministério de Direitos à Mulher, o Ministério de Direitos Humanos, trabalhava muito com projetos de direitos às mulheres, do empoderamento das mulheres. A gente, como ONU Mulheres, tivemos muito apoio internacional para estabelecer abrigos para as mulheres e para as meninas, porque uma vez que a mulher é agredida dentro da casa, se ela sair daquela casa, ela não tem volta. Ela não tem como voltar. E, então, ela sai com as crianças e, então, em nosso abrigo, a gente tinha muitas mulheres junto com as crianças. Exatamente. E porque a sociedade também rejeita a mulher que está considerada, que está saindo do papel dela, saindo da casa. No lar, né? Ou seja, na família. No lar, exatamente. Tem um ditado na Afeganistão que a mulher sai de casa duas vezes na vida. Uma é para casar e a outra é para ser enterrada. Então, porque nessa interpretação do Corã, a mulher deve ficar dentro da casa. Então, nós apoiamos muitas atividades, além dos abrigos e programas de combater a violência contra a mulher, trabalhamos com a polícia, trabalhamos com a comissão de eleitorado para também ajudar as mulheres candidatas para postos políticos e também para postos no governo, na burocracia do governo. Quer dizer, era um esforço coletivo mesmo, né? Sim. E aí você passou por outros países, como Sri Lanka, Butã, Índia, e você esteve no Brasil, que foi o seu primeiro trabalho, como você dizia. E a gente estava até conversando antes da entrevista, né, Felipe, sobre essa questão das mulheres na política, porque ainda é uma baixa participação, né? E você tem alguns dados sobre isso, né, Felipe? É, na verdade, a gente tem estudos, né, recentes foram lançados pelas Nações Unidas, mostrando que em muitos países, inclusive no Brasil, ainda tem uma alta resistência à participação, na opinião pública, né, da participação da mulher na política. Então, a gente gostaria de perguntar qual seria a sua mensagem para os países países onde ainda prevalece a violência contra a mulher na política, o preconceito contra a mulher na política, né, eu tendo observado tantos contextos na América Latina, na Ásia, como é que você vê a evolução da mulher na política e o que dizer para os contextos onde ainda há uma resistência? É, é verdade. A mídia, assim, internacional ainda está promovendo os preconceitos e as normas sociais em que a mulher na política é vulnerável, ela não está a par, né, essas são normas sociais que estão sendo promovidas em todas as áreas da vida e na educação propriamente também, mas esse nexo entre violência contra a mulher e violência contra a mulher política é chocante, né, é muito prevalente, né, a própria feminicídio no Brasil é o mais número um no mundo. Não sempre são casos de mulheres na vida pública, às vezes são violência doméstica também, mas a tendência de cometer a violência contra a mulher é universal, infelizmente. A taxa de participação das mulheres na política, na vida política é 24%, e esse é interessante porque nós estamos subindo 24%, no Brasil eu acho que é 22, 21, então não varia muito, mas não sai desse patamar. Então já temos décadas que não saiu desse patamar, ainda está muito, muita dificuldade para as mulheres e elas também não são aceitas pelos partidos. Nós fizemos na ONU Mulheres também uma pesquisa sobre os partidos políticos e eles tentam colocar as mulheres como para preencher uma quota, mas eles não financiam as campanhas das mulheres. Então realmente eles fingem, né, que estão apresentando mulheres como candidatas, mas não estão apoiando as campanhas das mulheres. Então as mulheres não avançam. Quer dizer, tem que realmente estreitar aí o discurso com a prática, né? Exatamente. Então esse é um grande trabalho de ONU Mulheres, realmente promover a mulher na vida política, em políticas públicas e também na vida do setor privado, educação, em todos os setores, mas como mulheres políticas, na vida política é muito mais direta uma forma de influenciar as políticas públicas sobre equidade de gênero. Agora, no Brasil, como um caso importante, as políticas públicas são bastante progressistas. Assim, é um marco jurídico legal no Brasil, especialmente quando se trata de violência contra a mulher e acesso ao mundo de trabalho, acesso à educação, etc. A questão de gênero está bastante avançada no Brasil, só que na prática, essas políticas não estão sendo implementadas de uma forma consistente. Ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Exato. Muito trabalho a ser feito. Gente, que pena. O nosso tempo acabou com Rebeca Tavares, mas ela vai voltar aqui, porque ela tem muita coisa para contar, especialmente com essa experiência nas Nações Unidas. Rebeca, muito obrigada pela sua entrevista, por vir aqui ao Podcast Chono News. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Obrigada, Mônica e Felipe. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigada, Mônica e Felipe. Obrigada, Mônica e Felipe. Obrigado.